Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou o MC Cidinho, eu sou o MC Doca Somos amigos e viemos pra mostrar O bonde de luz divina que nunca se apagará Quero vir, vamo lá! Ó, não tem danão, hein? 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 Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas! Leva a luva! Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas! Leva a luva! Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É! Alô, amigo, vamo nessa sem brigar Esse é o bonde finistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, do que eu vou te dizer Vem com o bonde perverso da famosa CDD E o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É! Mas esse rap canto com satisfação Vou chamar uma galera pra zoar com esse mulão Eu! Chamo Coreia, Andaraí e Tanta Galo O mulão de Niterói e o mulão de São Gonçalo O dia encontra o BV e Cachoeirinha Barro Preto, Santa Marta e a favela da Rocinha Chamo Curifica, Camorim, Playboy, Aê Campinho, Pombo, Fubá, Estrada da Posse, Sapê Eu não me esqueço e chamo Vigário Geral Lota Deus, Nova Brasília, São José e Vidigal Magalhães, Basto, Lote Mil e o Borel Caixa d'água, pedra lisa e a chatara do céu Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, alô amigo, vamos nessa sem brigar Esse é o bonde finistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, no que eu vou te dizer É com o bonde perverso da famosa CDD É, é, o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é fanqueiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Quero ouvir, vamos lá Ó, não tem danão, hein 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 Tem coragem? Tem reais Vai pra Minas Leva a luva Tem coragem? Tem reais Vai pra Minas Leva a luva Se você é fanqueiro, quero ver ralar Na boca da garrafa